Perfeito Barbosa, qual a importância desse evento, o maior evento esportivo do Brasil escolar aqui para a cidade de Londrina? Olha, para nós é uma honra muito grande poder sediar as Olimpíadas Escolares 2009 em parceria com o município de Maringá. Pela primeira vez, cidades do sul do Brasil sediam esse, como você disse, esse é o maior evento esportivo escolar do nosso país e esperamos que Londrina realmente tenha estado à altura não só da expectativa da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, mas também de todas as modalidades que aqui foram disputadas, como handbol, basquetebol, que também estiveram com suas delegações de 26 estados diferentes em nossa cidade durante todos esses dias. Nós estamos, inclusive, pleiteando para que Londrina seja a próxima sede do ano de 2011, mas de maneira isolada de todas as Olimpíadas Escolares. Eu creio que esta semente que foi deixada pelo Comitê Olímpico Brasileiro em Londrina vai germinar e eu tenho certeza que em 2016 nós vamos ter aí vários atletas representando o Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Parabéns, prefeito. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.